A afirmação de Chen Ler, que foi uma resposta a uma pergunta da CNN sobre como ele via a possível viagem de Lula para a cúpula dos BRICS, depois de o líder brasileiro não ter atendido diversos convites para visitar a Ucrânia e conhecer a realidade da guerra, o presidente ucraniano aproveitou a deixa para fazer um convite para Lula participar pessoalmente da chamada Cúpula da Paz na Suíça. Nos dias 15 e 16 de junho, dezenas de presidentes estão sendo convidados para participar do encontro. Promovido pela Ucrânia e seus aliados para discutir fórmulas para a paz e o fim da guerra no leste europeu. Espero que ele venha em junho para se encontrar comigo e com o presidente da Suíça. Na cúpula, esse é o lugar onde teremos a possibilidade de conversar, afirmou, mas elenco também disse que gostaria de ver o presidente brasileiro. Na Ucrânia, ficarei feliz em vê-lo na Ucrânia. Vou convidá-lo para vir, mas serei inteligente e o convidarei para a cúpula da paz antes dos BRICS. Primeiro ele se encontraria conosco, disse Zelenco, Jesus Cristo.